A Paula Nobre tá de volta pra gente dar mais uma espiadinha, ou tentar dar uma espiadinha no tempo, porque só conseguimos enxergar fumaça, enxergar e aspirar fumaça, o que é pior ainda, né, Paula Nobre? Pois é, nuvens de verdade só essas aqui passando, né, atrás da gente, aqui no estúdio da Jovem Pan, porque de resto o que a gente tem mesmo é fumaça de queimadas. Tem sentido o cheiro, gente, da fumaça mais ao fim do dia? Muita gente tem mandado mensagem aqui pra Jovem Pan, ou enfim, tem comentado nas redes sociais do cheiro de fumaça aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. Sim, à noite, comentei com o Colombo hoje, foi a primeira vez que eu senti cheiro de queimada mesmo, de fumaça. Foi ontem à noite. Muito difícil. Vamos abrir a capital paulista agora, inclusive, pra gente dar uma olhadinha como que tá a capital paulista neste momento. A gente consegue observar a situação muito parecida com a dos últimos dias, né? Esse céu mais esbranquiçado, coberto por fumaça de queimadas mesmo. De acordo com o INPE, o território brasileiro já tem 60% de fumaça de queimadas. A situação continua na mesma aqui em São Paulo, ainda passando por uma massa de ar seco que continua encobrindo aí parte do sudeste, centro-oeste do Brasil também. Temos uma mudança no padrão do tempo apenas no Rio Grande do Sul, com a chegada de uma frente fria e uma massa de ar polar. Por lá, temos temperaturas mais baixas em praticamente todo o estado, e temos também condição pra chuva. Chuva que pode ser um pouco mais forte no sul e oeste gaúcho. Nas demais áreas, como a Grande Porto Alegre, a tendência é de chuva um pouco mais fraca. Não chove em São Paulo, não chove no Rio de Janeiro, todo o estado de São Paulo passa por muito calor e no centro-oeste também sem chuva. Temos aqui na próxima tela, ventos que podem ser fortes no dia de hoje, viu gente? 40 a 50 km por hora na maior parte do Brasil, região sul, ventos um pouco mais fortes, de até 70 km por hora. Essa ventania toda ajuda, inclusive, a transportar essa fumaça das queimadas dos países vizinhos e também da região norte do Brasil. Tem alerta da Defesa Civil na próxima tela pra gente acompanhar juntos. Alerta que se mantém até sábado. Conversei com o capitão Roberto Farina, que manteve esse alerta pra gente. Região metropolitana da capital, 33 graus. São José do Rio Preto e Arassatuba, 38. Presidente Prudente Marília, até 39 graus. E umidade relativa do ar até 20% abaixo, gente, do ideal pra saúde humana. É muito grave essa situação, qualidade do ar péssima. Temos as temperaturas pra hoje também. Coloquei algumas regiões de São Paulo, 34 graus aqui na capital paulista no dia de hoje. Ribeirão Preto, 36. São José dos Campos, 34. Lembrando, pra você que nos acompanha aqui, 15 graus de mínimo em São José dos Campos e vai a 34. Grande amplitude térmica na região. Ó, 22 graus agora aqui na capital paulista. Ontem, às 9 da manhã, registrávamos 27. Vamos ver quanto vai subir até a sua próxima entrada, Paula. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha nisso. Até já, então. Até mais pra vocês, gente. Tchau. Valeu, Paula.